Manero pessoal seja bem vindo a CBFOOT e hoje antes de tudo tenho um pedido a fazer a vocês por favor uma salva de pânico para o revista e finalmente alterou o sistema tática de 3 centrais por apenas 2, um sistema que eu acho que é mais adequado para a seleção de Cabo Verde que a verdade adapta muito no nosso estilo de jogo que é um sistema de contra-ataque sendo assim o vista iniciou com o segundo de 11, se se mole na baliza, se topira e picolope no eixo defensivo, repito se topira e picolope no eixo defensivo se topira está a ser usado como defesa central, ele na verdade é um lateral mas com a idade está a ser adaptado a central ele joga muito bem no seu cubo no molevar da Hungria, nos laterais tivemos Dila Tavares que esteve votado no meio-campo também foi uma enorme emoção para mim ver Deroy Duarte, Kenny Rocha e Jamiro que eu considero os nossos 3 melhores médios atualmente na seleção de Cabo Verde, não desvalorizando os outros médios, mas na minha opinião esses são os nossos 3 mil campos o nosso médio titular em que Deroy jogando a pivô e Kenny jogando ao médio sempre organizado o jogo e Jamiro mais um condutor de bola que desequilibra muito os médios da equipa adversária e Jamiro menos que joga do tipo nos Estados Unidos no ataque tivemos no lado no extremo esquerdo tivemos Giovanni Cabello um pouco semelhante que estamos acostumados a ver Giovanni Cabello no Sport atuando no Sport e Thiago Bello no lado direito onde eu gosto muito de ver Thiago Bebê na direita onde ele consegue usar a sua força e técnica para levar os pés contra a linha de fundo onde ele normalmente cruza ou chuta para o gol e no centro do ataque tivemos Júlio Tavares um avançado de pouca milha em Cabo Verde muito pouco valorizado mas que é mais por causa de Júlio Tavares não ter muita técnica e de deep e não é muito bom em fazer passes mas quando Júlio Tavares tenta aparecer no jogo normalmente ele aparece com golos e hoje ele fez isso esteve incrível hoje sobre o jogo Cabo Verde esteve muito bem hoje com o sistema tático conseguimos tipo conciliar defesa e contra ataques que é o nosso tipo de jogo com os defesas estiveram muito bem o mecampo esteve incrível Jamiro hoje brilhou brilhou muito Kenny Rocha é um mecampo um pouco discreto mas que consegue fazer muito bem ele é um organizador do jogo ele consegue defender e atacar DeRoy também esteve muito bem auxiliando os defesas no processo defensivo no ataque Giovanni e Thiago B também estiveram muito bem Giovanni que tipo ele muitas vezes recebe a bola na linha de fundo ele vai contra o defesa mesmo onde você pensa que ele não vai passar daí ele consegue arranjar um modo e entrar na área para fazer uma assistência Bebe como já tinha mencionado ele usa muito a sua técnica e força para avançar no terreno e chegar à área e Julio Tavares teve tipo como uma barreira ou um na área contrária ele consegue usar muito a sua força para atrapalhar as defesas para ganhar terreno ganhar espaço para arrematar ou fazer passe na primeira parte tipo controlamos o jogo praticamente todo o jogo na primeira parte foi muito superior tivemos muita oportunidade de marcar muito mais golos mas infelizmente terminou com apenas um golo e apontado por Julio Tavares nos 10 minutos o ataque terminou o primeiro tempo o segundo tempo também iniciou assim de Cabo Verde mas após a tripla alteração de Bobista tipo não gostei não gosto quando uma equipa que está a vencer faz três alterações de uma atacada só e tenho que mencionar que é considerar que é quatro alterações porque vocês molhem liso ou noite e tivemos que fazer uma alteração e de uma atacada ele tirou Giovanni Bebe e Kenny Rocha e pôde entrar em campo Puca Gary e Ryan tipo não está a criticar a entrada desses jogadores está a dizer tirar três jogadores de uma atacada só sabendo que estávamos a vencer após isso tivemos uma quebra de rendimento em campo Togo Nujingo encostou a corda mas hoje tivemos muito bem defensivamente e aos 90 minutos Júlio Tavares recebeu uma bola tipo girou e tirou o defesa do caminho e fez uma assistência para Jamiro que só tive quem gostar para fazer o 2x0 final e fechar o caixão de vez e mais uma crítica tipo estou a ver esses mole nesses dois jogos e observei que esse mole tem um pouco de dificuldade em jogar com os pés principalmente em um momento em que ele é pressionado no primeiro jogo quase entregou mais um golo ao partido na face nesse jogo também teve algumas dificuldades em jogar com os pés ele se lesionou hoje teve que sair dando lugar ao Marcio Rosa que joga um pouco joga um pouco melhor com os pés mas ainda não sei porque tipo eu acompanho mais o Marcio Rosa do que esses mole porque eu não acompanho o campeonato sueco no tempo e observo mais um Marcio Rosa que na minha opinião eu prefiro Marcio Rosa na beleza do Cabo Verde mas como não acompanha seus mole na sua liga não posso opiniar muito sobre isso bom com essa vitória saltamos para o segundo lugar com 3 pontos atrás de Burkina Faso com 6 que venceu o Esmaltini hoje por 3 bolas a 1 e com isso tanto Esmaltini como Togo ficaram na última posição com 1 ponto então com isso o Cabo Verde já realizou 2 de 3 jogos sendo que os dois são para a Cane 2023 o próximo jogo já é no dia 11 onde vamos defrontar os sul-americanos do Ecuador espero muito que vencemos esse jogo porque Cabo Verde precisa vencer as seleções com um pouco mais de requite mais conhecimento a nível mundial porque o mundo não conhece Cabo Verde eles pensam que sou uma seleção muito fraca mas muito fraca mesmo você nem imagina qual é a seleção do Cabo Verde nós pensamos que só Cabo Verde imagina o mundo lá fora eu acho que somos uma boa seleção a nível africano só que temos um problema que somos um pouco desorganizado espero que vencamos para dar mais conhecimento sobre a seleção de Cabo Verde e mais uma ressalde Zé Luiz foi convocado e não foi e não foi utilizado nesses dois jogos não é que estou a mencionar isso mas acho que vamos ter Ricardo Gomes parto 2 bom pessoal esse foi o vídeo de hoje você que quer nos acompanhar mais vezes nos siga no Facebook e no Instagram eu publico notícias mais frequentemente você que gosta de saber como anda os nossos jogadores e futebol você que não é Cabo Verdeano mas que gosta de saber como anda a seleção de Cabo Verde que gosta mais de umas competições alternativas aqui é o seu lugar aqui nós falamos do futebol Cabo Verdeano tanto competição interna seleção e falamos dos nossos jogadores e você vagabundo que ainda não se inscreveu se inscreva e compartilha esse vídeo para os seus amigos para saber que no YouTube aqui também se fala de futebol Cabo Verdeano Música Música Música